Para desafogar a justiça e universalizar o acesso ao cidadão, desde 2004, foram criadas no país núcleos de justiça comunitária. A ideia é solucionar os conflitos dentro da própria comunidade. Existem no país 57 núcleos de justiça comunitária em três estados e no Distrito Federal. Tratam de questões ligadas ao direito cível, como conflitos na família, entre vizinhos e envolvendo dívidas entre pessoas. A justiça comunitária também atua como um cumprimento à justiça comum. A ideia é que seja feita na comunidade, pela comunidade e para a comunidade. Então a gente busca, a ideia do programa é que a comunidade tenha uma autocomposição na resolução dos seus conflitos. Mas o trabalho não é fácil. Sempre existem dois lados em jogo com interesses opostos. É por isso que noções básicas sobre vários conteúdos precisam ser dominadas pelos mediadores, que vivem na própria comunidade onde procuram resolver os conflitos. O bom mediador tem que ter em mente que a imparcialidade e a neutralidade fazem parte da mediação. Porque como você vai lidar com pessoas, pessoas em conflito, o solicitante e o solicitado, então você tem que, do mesmo modo que você agir com um, você tem que agir com o outro. O governo federal passou a apoiar a justiça comunitária há quatro anos. Desde então já foram investidos 15 milhões de reais na qualificação de 700 mediadores. Marcos passou pelo curso de 56 horas, divididas em três meses, há três anos. E diz que respeito e confiança são palavras-chave na hora da mediação. Toda situação de conflito, ela quebra com dois valores básicos, né, que são necessários para a convivência com a comunidade, que é o respeito e a confiança. Então, geralmente, as pessoas chegam numa sessão de mediação, né, bem desconfiadas, né, e com atitudes que indicam, né, de certa forma, essa dificuldade de comunicação entre elas. O objetivo final de uma mediação é chegar a um acordo, por exemplo, que resolva o pagamento de uma pensão familiar. Depois de aceito por ambas as partes, o que foi acordado precisa ser homologado pela justiça. E para a abertura de um núcleo de justiça comunitária, um fato deve ser observado. É interessante dizer também que antes, até de enviar o projeto, é necessário que essas instituições dialoguem com a comunidade. Façam reuniões, audiências públicas com a população, para saber da necessidade e do interesse da comunidade receber esse projeto. Para se abrir um núcleo de justiça comunitária, os tribunais, as defensorias e o Ministério Público podem fazer o pedido ao Ministério da Justiça, que vai analisar a abertura do núcleo em qualquer parte do país.